Vamos lá, meus amigos, estamos aqui com o... Uau, vou mostrar uma paisagem bastante interessante, ela faz parte de Poço Seguro, esse que eu vou mostrar. É bastante rico em detalhes, tem uma profundidade enorme, né? Um dos lugares mais lindos que eu acho de Poço Seguro, através da riqueza de detalhes que tem lá, natureza. Mas deixa você ver, pra você acabar entendendo o que eu tô falando. Olha isso, minha gente, como é impressionante a habilidade desse rapaz. O interessante é a surpresa, né? As coisas vão ganhando forma e acaba ficando interessante as coisas que vão surgir. Olhando assim, parece até mágica. Essas são de umas paisagens que eu amo, que elas são bastante ricas em detalhes. Gente, não é um tablet isso, hein? Não é um tablet, isso daqui é uma cerâmica. É, se torna um revestimento, um material mais adequado, você vê se eles existem para o trabalho. Então, pra gente pintar um pouco do povo deles. Olha como isso vai ganhando vida, é impressionante. Olha a riqueza de cores e detalhes. Vamos lá, vamos fazer uma coisa bastante natural aqui. Dá uma riqueza. Olha como esse barco ganha vida rápido. Olha como esse barco ganha vida rápido. Legal, é isso aí, se é a surpresa, né? De valer. Um casal de araras. Em poucos segundos ele fez uma arara, duas araras. É, tem que ter um casal, né? Um local maravilhoso desse, ele é um solzinho, vai ficar muito desertado. Prazer assim, por exemplo, ter bastante natureza, né? Prazer assim, por exemplo. Prazer uma coisa bem longe aqui, simbolizar bastante a profundidade do parque. Fazer um corrento lá, bem pequenininho, pra não ficar muito fora do sistema dos quadros. Fazer um coqueirinho, porque o praia que não tem coqueiro não se torna a Bahia. E aqui faz parte da Bahia, esse local maravilhoso. Mas rapaz, você nunca foi pra televisão? É, possui uma oportunidade, mas chega lá. Olha que lindo, minha gente, olha isso. Fazer uma borda pra dar um acabamento, legal. Inacreditável. Não era na profundidade. Lindo demais. Realmente eu tô sem palavras pra dizer aqui a magnitude do seu talento. Obrigado. Rapaz, você não tem telefone pra contato, cartão. Tem telefone, você não tem cartão. Olha que lindo, minha gente, olha isso. Em poucos minutos... Um trabalho excelente. É isso aí. E aí